Meu nome é Melina, eu sou supervisora de marketing do Grupo Fachole e a gente teve a honra de fazer a primeira convenção de vendas do Grupo Fachole aqui no Terra Parque. Para a gente foi uma experiência muito valiosa, o auxílio de todo o pessoal do Terra Parque, assim como as assistentes, a equipe comercial, a equipe de cozinha, todo mundo ficou bem engajado no nosso evento. Nós estamos muito felizes com o resultado do evento e só temos a agradecer. Legenda Adriana Zanotto